Música Yay! Vídeo novo no ar! E hoje eu tô aqui pra dar uma notícia e tanto Quando você acha que uma marca que você ama muito Não pode te surpreender, ela vem e pá! Ela lança mini batons A MAC, marca de maquiagem que tem os batons mais desejados do mundo Lançou 10 cores icônicas de batons Nessa versão aqui, mini MAC Olha a diferença, gente! Esse aqui é um mini MAC, esse aqui é um batom normal Tá vendo? Dá pra ver bem, né? Quais são as vantagens de uma coisa mini? Dá pra guardar facilmente na bolsa, na nécessaire, no bolso, na pochete, enfim Ele é mais barato, então ele custa R$49,00 R$49,00! Ai que maravilhosidade! Vem menos produto, é claro Mas isso é legal porque você pode testar mais cores Ver se você ama muito pra comprar na versão grande Enfim, né gente? Eu, do alto do meu 1,58m, posso dizer que os melhores conteúdos estão dos menores frascos Os batons estão à venda no site da MAC Então dá pra comprar online, independente de onde você mora E também em algumas lojas selecionadas e espalhadas pelo Brasil Eu vou deixar tudo aqui certinho no box de descrição Pra você saber qual é a mais próxima de você E aí vocês devem estar se perguntando O que eu estou fazendo nesse cenário branco? Vestida de branco? Posso ser bem sincera com vocês Quando eu recebi os 10 batons e vi as 10 cores icônicas da MAC Que estavam lá na embalagem mini Eu só pensei em uma coisa Em flores Então que tal um vídeo bem diferentão nesse canal? Eu sou a Tata de Brinda Eu sou a Tata de Brinda Eu sou a Tata de Brinda Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri